Barra de Chuvosa pessoal aqui em Viçosa Tô aqui nos galpões, muita chuva aqui na cidade Vocês podem ver aí tudo nublado A chuva agora chegou aqui na cidade de Viçosa Vocês podem ver aqui que Tá chovendo pra valer na nossa cidade de Viçosa Veja aí a Viçosa Quando eu vou botar no celular assim aí vai mudando um pouco A pessoa tem que deixar o celular parado Começou a chuva pessoal, começou a chuva Estou vendo bastante aqui na cidade Veja aí Olha como tá chovendo Olha É chuva na cidade de Viçosa É isso aí galera, mostrando pra vocês aqui a chuva na cidade Olha Veja aí a chuva aí pessoal Na cidade de Viçosa E aí E aí Amém. 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 Amém.